onde vai efetuar uma visita de dois dias. Filipe Nhuça será recebido pelo Papa Francisco, onde serão abordados vários pontos. Uma visita histórica de Filipe Nhuça ao Vaticano. Trata-se da primeira ida do Presidente à República, aquele Estado que mantém laços históricos com Moçambique, há mais de 20 anos. Filipe Nhuça será recebido em audiência pelo Papa Francisco, onde serão abordados pontos como paz, educação, entre outros temas sociais. Durante a visita da Sua Excelência, Filipe Nhuça vai ter um encontro com a Sua Santidade, o Papa Francisco I. Também vai ter encontro com outras individualidades do Vaticano e fechará a visita com um encontro à comunidade de Santo Egídio, que tem sede em Roma, na Itália. O Presidente à República irá manter ainda encontro com as comunidades moçambicanas residentes em Roma. Como nós sabemos, a cooperação bilateral entre Moçambique e o Vaticano assenta, sobretudo, na área social, nomeadamente na saúde e educação, aos mais variados níveis. Importa, por exemplo, referir que a Universidade Católica é um dos grandes empreendimentos desta cooperação bilateral, que opera com várias faculdades, em Guamba, em Pemba, na Beira e na Ampula, selecionando várias matérias. Portanto, é uma contribuição efetiva para o desenvolvimento do capital humano moçambicano através desta instituição. Para o anúncio apostólico do Vaticano em Moçambique, a ida de Filipe Nhuça ao Vaticano reforça os laços de cooperação entre os 12 Estados. O encontro do presidente, o próximo 14, com o Papa Francisco, um dos temas será este tema da paz, da paz em Moçambique, mas uma paz durável, uma paz estável, uma paz que também seja a base para o progresso de todos os moçambicanos. E nós, a Igreja Católica Santa Sé, o Papa Francisco, estamos muito comprometidos em colaborar, em estar ao lado do presidente, do país nesta tarefa, nesta esperança. Estiveram no aeroporto internacional de Maputo para se despedir do Presidente da República, membros do governo, algumas figuras do corpo diplomático, entre outras individualidades. A travessia na Ponte Cais de Maputo está, uma vez mais, interrompida para permitir novas obras de reabilitação. Os técnicos que trabalham no local dizem que a estrutura encontra-se em estado avançado de degradação e já colocava em risco a vida dos utentes. A 12 de dezembro de 2017, o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, visitou a Ponte Cais de Maputo, marcando a abertura da travessia entre Maputo e Catembe, depois de uma interrupção de 15 dias para as obras de reabilitação. Na altura, disse que a intervenção era temporária, visto que, após a conclusão da Ponte Maputo-Catembe, seria feita uma outra de raiz. As intervenções que fizemos foram intervenções para alongar-lhe a vida para pelo menos um ano num estado de segurança. Logo que a ponte nova rodoviária que temos aqui ao lado estiver pronta, voltaremos a fazer intervenções mais profundas nesta estrutura metálica. Nove meses depois, mais uma vez as autoridades viram-se obrigadas a interromper a circulação de passageiros e viaturas nesta ponte Cais. Inicialmente, pretendia-se apenas trocar o flutuador para sua manutenção, mas agora, tudo indica que a situação é mais grave, atendendo que registra-se uma degradação avançada da ponte móvel. Isto é, a estrutura aqui montada e a madeira que edifica a ponte está totalmente degradada e já colocava em risco a vida dos utentes. Substituímos o flutuador, tiramos o flutuador antigo, e quando estávamos à espera de hoje metermos um novo, marés vivas levantaram todas as madeiras. E isso vem-nos mostrar de que essa estrutura está podre. Como pode ver, a estrutura está desligada daqui. Toda ela desligada. O que significa de que os carros andavam aqui em cima de um perigo iminente. que essa estrutura toda está podre de acordo com tantos anos de funcionamento. O presidente do Conselho da Administração da Empresa Moçambicana de Transporte Marítimo e Fluvial visitou na manhã desta terça-feira as jovens e disse que devido ao atual estado em que se encontra a estrutura é prematuro avançar datas para a reabertura da ponte Cais de Maputo. Estamos a constatar agora um problema de uma outra dimensão. Então é difícil se a gente está a dizer se será daqui a tanto tempo a gente não pode assumir esse compromisso. Então já se precisa de uma intervenção de engenharia para avaliar com muita precisão o nível de gradação e ver o que é que se pode fazer. Portanto, não temos nada para adiantar neste momento. Atualmente, os passageiros da ponte Cais de Maputo socorrem-se ao porto de pesca de Maputo para a travessia, onde a situação é mais difícil porque, segundo eles, a travessia está dependente da natureza. ou seja, só a travessias quando a maré está alta. Não há nada. É só o sofrimento, conforme as imagens falam por si. Há muitas pressas, outros vão aos locais de serviços. Do lado do Catambio também está muito cheio, outros vão à escola. E temos que depender da maré. Não conseguimos desde onde estamos a sofrer. Ontem ficamos muito tempo. Fiquei uma coisa de duas horas de tempo. Atravessar, A Cometali, empresa fabricante da ponte móvel e os flutuadores, disse a STV que alertou as autoridades sobre a degradação e o mau estado técnico da ponte há mais de nove anos. A última intervenção geral na ponte aconteceu há cerca de 23 anos. Um jovem de 31 anos de idade está a contas com a polícia na 2ª Esquadra em Chimoio, indiciado de ter assassinado a sua esposa. O suspeito nega a acusação e diz que a afinada consumiu bebidas alcoólicas até a morte. O caso deu-se na última sexta-feira na residência do casal localizada no bairro da Sualpo quando supostamente movido por ciúmes este jovem na imagem que já é o mais recente inquilino das celas da 2ª Esquadra em Chimoio decidiu por meio de socos e pontapés colocar termo à vida da sua esposa. Para a polícia que socorra-se desta certidão de óbito que aponta como causa da morte a agressão física não restam dúvidas que o indiciado tenha cometido o crime. Queremos já deixar um apelo a todos sempre que tiveram contendas no celular dirijam-se ao gabinete de atendimento e iremos ajudar a censurar os problemas ou a solucionar os problemas. mas não pautem pela agressão para casos similares possam reduzir na nossa sociedade. O suposto homicida refuta as acusações que pesam sobre si. Eu disse você bebeu e ele começou a gritar ah não você até uma maneira dele sempre gritava ah não você pensa que eu quando digo eu sou doente e para você só disse bebedeira 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 não você está bêbada e desde de manhã você vai beber eu já ouvi não dei porrada não dei porrada simplesmente ela quando caiu quando eu não estava estando de serviço ela sofreu uma parra aqui quando ela caiu estava sozinha. Contra o indiciado já foi lavrado a respectiva peça de expediente que já segue seus trâmites ao nível das instituições que administram a justiça. Ainda em Chimoio um bebê foi abandonado num bananal localizado no bairro de Nhamonha. É mais um caso de infanticídio que se registra em Manica o oitavo de janeiro a esta parte segundo dados policiais. Este corpo aparentando um mês foi descoberto na tarde desta segunda-feira no meio de um bananal próximo à residência deste indivíduo. O segundo de hoje pediu ver para aqui na verdade confirmei cheio de pessoas aqui eu também vi aí ver o chefe não sei o que abriu ver mesmo que é pai é pessoa morta é isso que aconteceu aqui. Mas por aquilo que viu aqui quantos anos podia ter a pessoa? Quase pode fazer ou nove nove meses nove a oito meses. O assunto já mexe com a sensibilidade de algumas mães que não entendem a coragem de tal tipo de parturientes que suportam os nove meses que duram uma gravidez para depois de estar todo o esforço abaixo. Eu estou me doendo estou me doendo até aqui estou me doendo desde que eu percebi vi assistir até voltei mais estou me doendo nós as mães não podemos fazer assim a estanda que estou a falar assim a mãe pode estar aqui se está a ouvir ou não está a ouvir é pecado tem que saber isso que ela fez será que é primeiro filho será que na barriga tem Deus de castigar e não lhe dar mais outra criança essa que fez chega não pode repetir mais dar outra grávida. Até o momento que a nossa equipa de reportagem retirou-se do local agentes do CERNIC já se fazia presente com vista a remoção do corpo com imagens de Jorge Joaquim Carlitos Cadangue STV Já está controlada a situação de segurança para transportadores e passageiros da Rota Maputo África do Sul a garantia do Comando Geral da Polícia que assegura que com a detenção do líder do grupo que protagonizava os ataques foi possível identificar os seus integrantes e normalizar a situação O processo de identificação está a continuar Falado no habitual briefing semanal à imprensa o porta-voz do Comando Geral da Polícia explicou que houve um trabalho conjunto com a congêner sul-africana que permitiu não só a detenção do líder do grupo que protagonizava os ataques como também identificar os restantes elementos estando em curso um trabalho coordenado para neutralizar a sua ação Há indivíduos que estando no ponto de partida comunicavam com os outros e faziam acompanhamento portanto da marcha da viatura e procuravam circunstâncias que permitissem efetuar o crime e o crime acontecia Mas queremos anunciar que estas modalidades todas a polícia está ciente delas trabalhou no sentido de desarticular tem o seu efeito já houve detenções Inácio Dina não disse o número de detidos em conexão com estes crimes mas garantiu que vários integrantes do grupo já foram identificados que as investigações continuam e que a situação está controlada A situação está sob controle as medidas que foram tomadas são medidas que estão a surtir efeitos e a partir da detenção deste indivíduo o que estamos a fazer é continuar a monitorar para colocarmos a mão a outros potenciais participantes Sobre o balanço da situação criminal o comando geral anunciou o registro de 129 delitos que levaram a detenção de 184 pessoas e a ocorrência de 29 acidentes de viação que resultaram em 23 óbitos Por outro lado 20 cheques foram extraviados no Conselho Municipal de Climane A denúncia à Procuradoria foi feita pelo Gabinete do Edil O extravio dos 20 cheques ocorreram misteriosamente no setor das despesas do Conselho Municipal de Climane no mês de agosto A descoberta pelo banco ocorreu quando alguém pretendia fazer o levantamento Sucede que os cheques emitidos pelo Conselho Municipal de Climane são processados pelo computador e os cheques em causa foram elaborados manualmente o que levantou suspeita do banco que tratou de comunicar ao Conselho Municipal se podia ou não autorizar o pagamento O Conselho Municipal tratou de proibir o pagamento e de imediato elaborou um expediente à Procuradoria a denunciar tal situação O Ministério Público na Zambésia através da Procuradoria Provincial tem apenas a confirmar a recepção de três denúncias relacionadas com o desvio ou extravio de cheques tal denúncia é proveniente do gabinete do presidente do Conselho Municipal e a ser investigado poderemos eventualmente ter uma situação do crime de peculato caso os fatos sejam confirmados e não podemos avançar mais detalhes sobre esse ponto Por aquilo que nos foi dado a conhecer por uma fonte do Conselho Municipal é que dos 20 cheques em causa a assinatura do Edil foi falsificada uma questão que fica no ar é que como é que foi possível carimbar através do selo branco os 20 cheques quando o respectivo selo tem responsabilidade apenas de uma pessoa no Conselho Municipal como é que também foi possível obter os cheques quando os cheques do Conselho Municipal ficam na posse de alguém que tem as chaves do COV verso São Paulo Jorge Marcos STV a partir de Climano Oito processos criminais foram abertos pela Procuradoria Distrital de Moamba contra caçadores furtivos que operavam no Parque Nacional do Limpopo A informação foi partilhada hoje num seminário organizado pela Procuradoria Provincial de Maputo O elefante e o rinoceronte continuam na mira dos caçadores furtivos no Parque Nacional do Limpopo na província de Maputo Só este ano já foram instaurados oito processos criminais contra furtivos Destes seis são relativos a caçadores de rinocerontes e dores de elefantes São processos mesmo os tipos legais de crimes são de caça proibida armas proibidas e intoxicação de animais A investigação desses casos é muito complexa de tal forma que dificilmente se chega normalmente aos mandantes as pessoas que normalmente são encontradas são aqueles que são mandados lá para o terreno A Procuradoria Provincial de Maputo defende que o setor de justiça deve ter maior envolvimento no combate à caça furtiva por isso organizou um seminário de formação dos magistrados sobre a matéria Intervindo no evento o ambientalista Carlos Serra alertou que os caçadores furtivos usam técnicas cada vez mais sofisticadas Hoje utiliza-se um determinado tipo de armamento amanhã já se está a utilizar outro Foi-nos dito e muito bem dito que estão a utilizar antigos militares como caçadores o que também implica por parte dos fiscais um maior cuidado uma maior atenção em relação àquilo que vão encontrar no terreno O Serviço Nacional de Investigação Criminal afirma que o continente asiático continua a ser o maior mercado de consumo de cornos de rinocerontes e de marfim O governo aprovou hoje a proposta de orçamento do Estado para 2019 com despesas a atingirem 324 mil milhões de meticais O executivo diz que teve em conta a política de contenção de custos entretanto os gastos previstos para o próximo ano ultrapassam em 22 mil milhões de meticais as despesas deste ano Se por um lado as despesas do Estado neste 2018 foram de 302 mil milhões de meticais para 2019 há um aumento dos gastos para 324 mil milhões de meticais apesar da política ser a mesma contenção de custos num país que consome mais do que produz aliás basta ver que a receita para 2019 244 mil milhões de meticais é reduzida quando comparada com a despesa Há que destacar alguns pressupostos macroeconômicos a começar pela taxa de crescimento real que vai ser na ordem de 4,1% a inflação média anual já assumida em cerca de 6,5% meses de cobertura de importação em termos de reserva vamos a falar de cerca de 6 meses as exportações o pressuposto que está assumido é cerca de 4,7 mil milhões de dólares enquanto que em termos de investimento direto estrangeiro na ordem de 5,8 mil milhões de dólares este plano é feito com uma perspectiva de uma população estimada em cerca de 28,6 milhões em relação aos indicadores fiscais para 2019 em termos de receita do Estado na ordem representa cerca de 23,9% a despesa do Estado de 31,8% o déficit global na ordem de 27,8% enquanto que o déficit após os nativos estamos a rondar cerca de 2,2% em termos de receita do Estado o que está sendo previsto para 2019 são cerca de 244 mil milhões de meticais as despesas serão na ordem de 324 mil milhões de meticais Há que referir entretanto que 6 mil milhões de meticais das despesas são destinados às eleições gerais em relação ao crescimento da economia o governo espera maior contribuição do setor da indústria extrativa a representar 14% O Conselho de Ministros desta terça-feira aprovou ainda taxas nas travessias de pontes onde prevê-se o aumento de pontos de cobrança nas principais travessias Este realmente procede à atualização dos mecanismos de ativificação de cobranças de taxas e portais nas travessias de pontes estabelecendo novos postos de cobrança respectivas taxas aplicando-se na via rede de diária nacional por veículos motorizados Ainda esta terça-feira o Executivo aprovou a revisão da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas que vai igualmente ao Parlamento e a proposta de lei sobre o cidadão estrangeiro que prevê que as transportadoras que trouxerem pessoas de forma ilegal a Moçambique custeiam despesas de repatriamento Fizeram parte das discussões do encontro do governo a resolução que aprova a política do gênero as informações sobre a participação de Moçambique na semeira do Fórum de Cooperação China-África e o balanço da FACIN deste ano entre outras matérias Empresários defendem uma redução da taxa de juros na banca comercial para abaixo de 10% O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique considera impossível viabilizar negócios com a taxa de juros a rondar atualmente nos 20% De queixa em queixa a classe empresarial moçambicana virou escanos à banca comercial O presidente da CTA Agostinho Vuma criticou esta terça-feira em Maputo as elevadas taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais Apesar de estar em arear está a 20% O estudo está a provar que não é possível um negócio legítimo fazer uma contratação creditícia para pagar um juros de cerca de 20% Para Agostinho Vuma este cenário amputa o desenvolvimento empresarial e consequentemente o ambiente de negócios pelo que a taxa de juros deveria abaixar ainda mais para níveis considerados aceitáveis isto é para um dígito A taxa ideal são as taxas que nós conhecíamos e quanto mais mínima possível obviamente seria competitiva não estamos a falar de taxa mas para aquilo que é a dinâmica da nossa economia o mais agradável seria um dígito Por outro lado o presidente da CTA destacou a recuperação dos indicadores econômicos do país mas sem se esquecer de alguns pontos negativos que mancham a performance O endividamento é que pode ameaçar esses indicadores macroeconômicos e é aí onde estamos a refletir de que maneiras é que devemos manter esta base ser uma recuperação contínua e que não seja afetada por esses setores Estas relações foram feitas a quando do briefing econômico sobre o desempenho do setor financeiro e perspectivas macroeconômicas do país O Fundo Monetário Internacional elogiou esta terça-feira em Maputo o esforço do governo moçambicano no que toca a diversificação da economia O representante residente do FMI disse que o país já não está apenas focado nos megaprojetos O Fundo Monetário Internacional disse esta segunda-feira em Maputo que o governo moçambicano está num bom caminho no que toca a diversificação das fontes na economia outrora dependente dos grandes projetos da indústria extrativa Há espaço para o crescimento do setor financeiro com mais acesso ao crédito Há espaço agricultura e agronegócio que tem sido um foco claro do governo mas acreditamos que é razoável Para aumentar a diversificação Ari Aysen aponta o setor do turismo como uma área que deve se investir cada vez mais dado o seu grande potencial Claramente é um setor que poderia realmente ser mais explorado e tomara que continue sendo porque acho que Moçambique tem vantagens claras seja por exemplo pela sua costa extensa seja por parques nacionais como o Parque Nacional da Gorongosa ou seja há um atrativo nessa área A questão do acesso ao crédito aos empresários mereceu também destaque por parte do representante residente do FMI O crédito é um dos insumos necessários para investimento isso pode catapultar muito o investimento privado e eu acho que o trabalho é um trabalho contínuo é gradual até pela sua própria natureza são temas estruturais que precisam ser atacados com boas políticas Em termos de perspectivas econômicas o Fundo Monetário Internacional afirma que a economia está numa boa fase de crescimento com a inflação e níveis de crescimento moderado do produto interno bruto Saímos para uma curta pausa voltaremos dentro de instantes com mais informação até já Eu penso que Mozefo Young Leaders é um projeto virado a jovens é um projeto virado a empoderamento desta camada social eu penso que sou um jovem sou um jovem sonhador e penso que Mozefo Young Leaders é um espaço em que empoderar a mim empoderar a todos os jovens que têm alguns ideais têm algumas aspirações tem algum algo especial que pode que pode dar como contributo portanto eu penso que Mozefo Young Leaders agrega todas estas condições para que o jovem tenha voz para que o jovem tenha voz e possa dar a sua voz e portanto mostrar aquilo que pode aquilo que a sua visão com o país portanto Mozefo tem esta possibilidade de colocar o jovem a esta arena uma das maiores provas de atletismo do mundo escala Moçambique primeira maratona internacional de Maputo fundistas de Moçambique Cânia Uganda África do Sul Tanzania Espanha Eritreia Bahrein Burundi e Etiópia dão corpo à prova com percurso de 21 km e desafiam-se a bater os recordes do mundo da distância uma prova acompanhar domingo a partir das 8 horas na STV Notícias uma transmissão em parceria com a ZAP Os temas do dia-a-dia servidos pela manhã Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de uma opinião pública Análise dos fatos na voz de quem nos vê Permita-me atender os nossos primeiros telespectadores Alô Sim, sim Elônia Tramorinho O que é que tem a partilhar conosco? A presidência da rua para destruir o canal Vamos onde está a polícia Para interagir com o Comandante-Geral Mas não podemos tapar o sol pela penete Opinião Pública Onde a opinião conta Concurso de curtas-metragens 25 anos do programa PALOP Timor-Leste União Europeia 6 projetos inéditos de curta-metragem 6 jovens realizadores dos PALOP e Timor-Leste O meu melhor dia de trabalho aqui nessa área é caso ele saiba ir domingo Seguro eu tenho a vez um compromisso a ver o fórum na altura não fica andando o Guilhame do Chiu Eu estou dentro desta roupa eu estou dentro desta crença porque de certo modo eu tive alguma influência Luciana compra doce de coco dá 5 pontos só tome eu não tenho dinheiro dia bom dia eu mostrei és criada assim és tu quem lava as passas as cozinhas e aromas ajuda a ti gente deve estar comigo pego o é o o o o o o o o a é Pensa a maquina aqui também, rebete. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. O fato de nós estamos a perceber o que está acontecendo. Se nós não resolvemos este problema, anda. Elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bem-jeitar. Em todo o mundo é assim. Agora temos a lição de altar. É momento de romper-nos. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Onde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros na meias-verdades. A liberdade de se sentir bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui elas mandam. Seguimos com a informação no Jornal da Noite. Em Nampula, há cerca de 4 anos que uma família tenta perceber o paradeiro do filho que na altura desapareceu com 21 anos. A vítima é portadora de albinismo e o caso tem contornos criminais. Veja a seguir a reportagem de Ricardo Machava e Célio Mugaveia. Um jovem divertido, veidoso e que gostava de futebol. Auxílio Augusto desapareceu no dia 17 de dezembro de 2014, quando tinha 21 anos de idade. Pedro Augusto foi o último a ver o irmão a sair de casa para nunca mais voltar. Nós sempre conversávamos, mas aquele dia foi algo parecido, até que estivemos a nos despedir. Nem mesmo a hora que ele saiu daqui, nós nem mesmo conversávamos, eles falávamos algo, ele apenas nos odiávamos. E ele saiu, foi para esse sítio onde se marcava esse encontro deles. Auxílio terá sido aliciado por alguém que o prometeu uma vaga de emprego. O encontro com o suposto aliciador aconteceu logo cedo. Uma hora depois, o mesmo ligou para a vítima, sugerindo que o entregasse documentos pessoais. Ele ficou aliciado naquilo, de que já tinha apanhado emprego, uma vez que ele disse que ia ganhando lá 15 mil meticais por mês. Então voltou para casa. Quando chega aqui, apanha o irmão, porque também a mãe estava ausente. Apanha o irmão e conta-lhe isso. O irmão, pronto, ficou, não disse nada, pediu de que tirasse-lhe fotocópia, porque tinha aqui máquina fotocopiadora, tirar-lhe fotocópia e o seu bilhete de identidade e o seu certificado da décima classe. O encontro daquela manhã de dezembro acabou sendo o início de um pesadelo que dura até hoje para esta família. O telefone chamava, mas ele não atendia. E pronto, foi-se embora. Até o período da distância que a mãe, quando veio o tanque, estava sempre a ligar para ele, foi quando o telefone dele foi desligado, já não chamava mais. O caso foi remitido à primeira esquadra da PRM na cidade de Nampula. E foi quando volto para casa, venho receber informações de que apareceu um de dois moços aqui, à procura também do Augusto. Isso no mesmo dia ou dia seguinte? No dia seguinte, que era o dia 18. Então, nesse dia 18, esse fulano, quando foi pelo contrato, também ele disse que estava à procura dele para lhe dar um emprego. Eram umas irmãs lá que precisavam dele, ia também receber um valor de 15 mil meticais. Por causa deste valor, que o outro tinha detido 15 mil meticais, e esse também falava de 15 mil meticais, nós logo vimos que era uma ação combinada. Uma vez, talvez, este não soubesse que o amigo dele já tinha conseguido tirar-nos da casa. Entretanto, em janeiro de 2015, o único arguido detido foi solto e o processo conheceu muitas voltas entre o juiz de instrução criminal e os investigadores da polícia. Quatro anos depois, continuam mais dúvidas que certezas. O processo logo remeteu-se definitivo para o Tribunal Provincial e para efeito de julgamento. Este ano todo, 2018, parece que foi o ano passado, até aqui não há julgamento, estou aqui. Consumida pela angústia, Dona Joaquina emociona-se ao lembrar do triste episódio. Não sei se está aqui no mundo a sofrer, Outro lado, ou então foi entregue a ser morto, que era ajuda ao senhor para que deixe-lhe um bom lugar. Auxílio fazia parte de um grupo de dez irmãos. Três deles nasceram com problemas de albinismo. O seu desaparecimento misterioso mudou por completo a rotina do irmão mais novo. Quer dizer, só por andar, às vezes, sozinho, tudo, há mesmo medo, sim. O vereador da higiene e salubridade no município de Nampula revela que o lixo já não constitui ameaça para a idilidade. Por outro lado, a Buduali reconhece a existência de focos de lixo ao nível dos bairros. A idilidade acaba de adquirir tratores e contentores para a recolha de lixo e limpeza da cidade. O vereador de higiene e salubridade e gestão funerária no município de Nampula explica que o lixo já não constitui ameaça com a disponibilidade destes meios. Estamos com um pé levantado e com uma frente muito larga na recolha de resíduos. A cidade está totalmente limpa. Nos oradores da cidade temos apenas quatro focos muito grandes que ainda não fomos removendo. Temos o lixo na zona do aeroporto, no Mandela. Temos um outro foco na zona do Demum, no condomínio. Temos um foco que está em Namicoco, quase esse. Está há 30 anos enquanto não se remove aquele lixo. Temos um outro foco que é o quarto e o último que agora nos preocupa em Namtequeliwa. No terreno, a realidade mostra que o lixo continua a desafiar o município. Este é um dos grandes focos de lixo que podemos encontrar aqui ao nível do município de Nampula. Estamos no bairro de Namtequeliwa, Unidade Comunal, Mutomote, quarteirão 13. A realidade desconhece ainda a quantidade do lixo produzido, tendo apenas informação do que se recolhe. Anteriormente recolhíamos 680 metros cúbicos. agora subimos para 890 metros cúbicos por dia. Mas no nível de produção, há uma avaliação de quanto o lixo é produzido pelos munícipes por dia? Pode ser por trimestre? Bem, neste momento não tenho uma resposta exaustiva. 840 mil medicais é quanto o município de Nampula recebe por mês referente à cobrança da taxa de lixo. Ainda em Nampula, membros e simpatizantes do Partido Renamo têm estado a mobilizar-se para o trabalho de recolha de lixo e limpeza da cidade. De acordo com os membros daquele partido que realizam a atividade de forma voluntária, pretendem com gesto apenas prestar o seu apoio ao município. Os membros apontam o facto do município estar a ser gerido pela Renamo como a única motivação para o trabalho que prestam. Neste local não são coordenadas as atividades de limpeza ao nível dos bairros de Moivir e Namo de Clia. Estão envolvidas cerca de 900 pessoas, membros do Partido Renamo. Portanto, esta atividade, segundo garantiram-nos, é feita em apoio ao presidente do município, Paulo de Hanle. A atividade de recolha de lixo e limpeza da cidade, feita a partir das 4 horas, termina em 6. Estou a trabalhar com mamães. Trabalhamos a partir do Maninho e Nace até em direção dos 4 caminhos. Sim, até a estrada de Escolha de Namaro que só que sai da Antônio do Iturubo até em direção de Namaro. E quem são essas pessoas e trabalham como? As pessoas só trabalham em forma comunitária de apoio, sim, sem remuneração, exatamente. São pessoas ligadas ao partido? Exatamente, são do partido, são membros do partido. A Zara é de Avenida FPL, Pardir Taponde, Munhala, AD na Igreja Universal, entre são AD na retonta. Conforme sabemos que o presidente está lá, é o presidente que saiu nas mãos do partido Renan. E nós somos do partido, ajudamos o nosso presidente. Durante este período, tornou-se frequente deparar-se com estes grupos espalhados por diferentes pontos da cidade. O presidente do município de Inampula confirma ser membro do seu partido e reitera que o trabalho é voluntário. Nós encontramos mamãs organizadas nos bairros papais, nos bairros que removem lixo. Esse trabalho é voluntário dos membros do partido Renan. Recentemente, o presidente do município assumiu publicamente estar a enfrentar dificuldades de meios para a recolha do lixo. Olhamos agora as notícias internacionais. Fazem hoje 17 anos que os Estados Unidos sofreram o maior ataque terrorista de Al-Qaeda em que 3 mil pessoas morreram. O presidente Donald Trump prestou homenagem às vítimas mortais no campo da Pensilvânia. O dia 11 de setembro de 2001 para sempre viverá na memória dos Estados Unidos como exemplo vivo do mal que terrorismo pode causar ao mundo. Neste dia, 2.977 pessoas moreram em Nova Iorque, Pensilvânia e Washington, D.C., quando 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais, tendo-os feito explodir em vários pontos da nação mais poderosa do mundo. Esta terça-feira, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump vão estar no campo da Pensilvânia, local que foi alvo de um ataque terrorista para prestar homenagem a vítimas mortais. O vice-presidente Mike Pence tem uma visita agendada no Pentágono, outro lugar onde o avião explodiu. Quando o ataque aconteceu, Trump encontrava-se no seu hotel a alguns quilômetros das Torres Gêmeas de Nova Iorque. Trump disse sem fundamento que perdeu centenas de seus amigos, tendo também alegado que milhares de muçulmanos estiveram a festejar na Nova Jersey enquanto as duas torres de World Trade Center ruíam. Várias vezes, Trump acusou o antigo presidente George Bush de ter falhado proteger os norte-americanos. Desde o ataque de 9 de setembro, 2,8 trilhões de dólares tiveram de ser gastos no reforço da segurança. O resultado foi que, desde então, nunca mais se registrou um ataque mortífero reclamado pelo Al-Qaeda, cujo antigo líder Bin Laden foi assassinado em maio de 2011 durante a operação militar liderada pelo então presidente norte-americano Barack Obama. Todavia, os Estados Unidos têm um novo inimigo terrorista chamado Estado Islâmico, cujos militantes têm agindo individualmente no território americano e desde 2014 já causaram morte de 104 norte-americanos em três ataques letais. Lula da Silva vai desistir de concorrer para as eleições presidenciais de outubro. O antigo presidente brasileiro que cumpre pena de 12 anos de prisão vai ser substituído por Fernando Haddad, um candidato pouco popular no Brasil. Pese embora tenha tido o apoio da ONU para candidatar-se às presidenciais de outubro, o antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, vai finalmente atirar a toalha ao chão. Fontes fidedignas do Partido Trabalhador informaram esta terça-feira a Reuters que Lula vai desistir da sua candidatura presidencial dando oportunidade ao seu colega Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo. Porém, se apresenta um candidato menos conhecido do Brasil, recebendo apenas 9% das intenções de voto. Lula da Silva encontra-se atualmente preso, cumprindo uma pena de 12 anos de prisão e, embora tenha submetido uma petição no Tribunal Supremo para reaver a sua candidatura, Lula parece não ter mais a esperança de ter o seu pedido aprovado. Brasil realiza eleições presidenciais no dia 7 de outubro, em que se espera a vitória de Jair Bolsonaro, segundo candidato mais favorito do Brasil depois de Lula, mas que se encontra atualmente hospitalizado depois de ter sido esfaqueado semana passada. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Como tem sido habitual, vamos olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 13. Xaxai poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 15. Para Inhamban, espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 20. Para Ximô, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 13. Tete poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 19. Limã poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e 18 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 18. Para Pemba, espera-se 30 graus de máxima e 22 de mínima. Xinga poderá registrar 24 graus de máxima e 14 de mínima. Até já. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Programa Opinião Pública. Análise dos fatos na voz de quem nos lê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telestrador. Alô? Sim, sim. Sim, ele hoje está morrendo. O que é que tem a partilhar com nós? A polícia está é a rua para destruir o cadáver. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o Comandante-Geral. Mas não podemos escapar o sol pela penete. Opinião Pública Onde a Opinião conta. Uma das maiores provas de atletismo do mundo. Escala Moçambique. Primeira Maratona Internacional do Maputo. Fundistas de Moçambique, Cânia, Uganda, África do Sul, Tanzania, Espanha, Eritreia, Bahrein, Burundi e Etiópia dão corpo à prova com percurso de 21 km e desafiam-se a bater os recordes do mundo da distância. Uma prova acompanhar domingo a partir das 8 horas na SPV Notícias. Uma transmissão em parceria com a ZAP. O arquipélago de Bazaruto constitui uma parte insular de Moçambique, composto por cinco ilhas. Bazaruto, Benguerua, Magarugue, Santa Carolina e Bangue, com uma área total de 1430 km². está situado ao norte da província de Ngambane, ocupando parte dos distritos de Vilancolo e Açoro. A nível de infraestruturas turísticas, nos últimos anos viu crescer o número de hotéis e lotes ao longo da costa. Possui uma biodiversidade faunística invejável, construída por dugongos, golfinhos, baleias, tartarugas marinhas, tubarão-baleia. A transparência das suas águas, a qualidade e beleza dos seus recifes no coral e cinco espécies de tartarugas marinhas proporcionam um ambiente adequado para o mergulho e safário oceânico. Possui a maior e provavelmente a mais viável população de dugongos da região ocidental do Oceano Índico. Recursos pesqueiros. Possui cerca de 80% das espécies de fauna etiológica representativa da região. do Oceano Índico. Oceano Índico. Oceano Índico. Oceano Índico. Oceano Índico. Do a Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade. Por isso que as madeiras saem e vão para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem de ser investigada. Algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culpar-nos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país. Os grandes desafios. As grandes razões. As grandes ideias. As grandes causas. As grandes lutas. As grandes convicções. Tudo é visto aqui no debate da nação. Onde se discute o país. Os temas do dia-a-dia servidos para amanhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos fatos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender os nossos primeiros telespectadores. Alô? Sim, sim. Sim, e o outro Amorim. O que é que tem a partilhar conosco? A polícia saia a rua para destruir o canal. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela penete. Opinião Pública. Onde a opinião conta. O que é que tem a partilhar? Tem a parte que tem a partilhar. Se você for acompanhada com a STV K20, se você for acompanhada com a STV, até muito tarde das oito. FTV Play, mais próximo. 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 Esta é a exposição de David Agosteiro. Intitulada TechAway, a individual oscila entre a fotografia, pintura e instalação. A patente no Centro Cultural Franco-Moçambicano, a individual de Aguacheiro, navega no mar de desejos, com tambores a bordo. Já faz um tempo que eu quero dizer o que eu sinto aqui no coração. TechAway é igualmente uma coleção de artefactos naturais e artificiais, na qual o artista explora a importância de pequenos objetos. Com imagens aparentemente humanas, a obra de Aguacheiro explora também o físico e o ambiente. Esta é a exposição patente no Franco até finais deste mês. TechAway é a fechar o Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.